E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês o mockup de terno de futebol para ser utilizado no CoreaDRAW Esse mockup eu tenho ele também em PSD, arquivo de Photoshop Então caso você se interesse em adquirir, é só clicar no link na descrição e no primeiro comentário fixado Beleza? Para mais informações no Instagram Bom, você abriu aqui o mockup, ele vai vir aqui Mas poxa, como é que a gente troca ele aqui? Se eu clicar ele não vai, você não vai clicar em nada Então você tem que ativar a água, objetos do seu CoreaDRAW Então caso o seu não esteja aparecendo aqui Você vai clicar no sinal de mais aqui, na paleta de cores que tem do lado E você vai clicar aqui em objetos Ele vai aparecer essa camada aqui Essa camada 1 aqui, quando eu clicar, ele vai mostrar todos os objetos do nosso mockup É igualzinho ao Photoshop Só que aqui, temos o mockup futebol completo Eu vou tirar o olhinho dela Ele está marcado o olhinho Tirei o olhinho, por quê? Porque agora, ele tira o efeito de cima E deixa visível as opções Agora eu posso clicar na camisa aqui na frente E posso editar Quando eu selecionar ela, é um power clip Eu posso vir aqui em editar E vou tirar aqui esses vetores Como aqui é um vetor Eu vou deletar eles E vou aplicar uma estampa Digamos que eu já tenho o jpeg ou um vetor especificamente Eu vou clicar com o botão direito do mouse Importar E vou pegar a estampa Vou pegar uma estampa aqui Vou selecionar ela Vou clicar em importar Eu vou abrir a estampa Clico, seguro e arrasto Vou colocar ela aqui na dimensão desse mockup Lembrando que para você utilizar o mockup Não é exatamente o mesmo formato que você vai utilizar os moldes Se você quiser adquirir também os moldes Já do P ao G Ou GG no caso Tem um extra grande também É só clicar também aí E falar comigo no Instagram para mais detalhes Então vamos lá Coloquei a estampa aqui Com ela selecionada Eu vou aqui na ferramenta transparência E vou trocar aqui de normal E vou colocar multiplicar E agora eu vou pegar a ferramenta seleção Vou clicar com o botão direito do mouse e copiar Beleza Copiamos Vou clicar em concluir Mas poxa, vai ficar vermelho Calma Quando você colocar a estampa Independente da cor Se for um jpeg Você vem aqui e coloca A arte Ela está em vermelha Então vou colocar ela em branco Olha só Beleza Vou clicar nas cortes Editar Vou deletar Esses objetos aqui Que é o vetor que está na estampa Que eu tinha até feito aqui Vou Botão direito do mouse e colar Vou arrastar aqui para dentro Do PowerClip No caso ele já vai estar dentro do PowerClip Com ela selecionada Eu vou só inverter aqui Vou colocar aqui Só que a gente percebe que ela tem O número da camisa E o nome do jogador Com a estampa selecionada Eu vou apertar Shift e Page Down Do seu teclado Seguro Shift E aperto a tecla Page Down Vai para baixo de tudo Eu vou deixar o 9 E o nome em branco mesmo Caso você queira Você coloca outro nome Outra cor Até mesmo nem coloca Vou clicar em concluir Já ele vai estar também em vermelho Vou clicar aqui na cor branca E olha só que interessante O short aqui O calção Eu vou colocar um vermelho Só que esse vermelho Ele está mais claro Vou apertar a tecla F11 Vou vir aqui na opção Do Preenchimento de uniforme Vou clicar aqui Visualizadores de cores Abri essa caixinha Vou pegar o pontagotas E vou levar o mouse Nessa cor vermelha Ele vai tentar capturar o vermelho Só que ele vai ficar muito forte Então vou colocar aqui Mais ou menos Deixa eu só olhar aqui Vai ser Você vai ajustando aqui no olho Tá galera Infelizmente Enfim Vou colocar esse vermelho aqui Mas você pode colocar a cor que você quiser Vou dar um ok Ah tio Mas eu quero trocar essa cor aqui Seleciono o short Clique em editar Vou deletar essa estampa Aqui ó Vou deixar o 9 em branco mesmo Vou clicar em concluir Esse outro short É a mesma coisa Vou colocar aqui ó Quando você seleciona as cores Vai aparecendo aqui embaixo Vou clicar aqui na cor vermelha Só que esse daqui ó Digamos que eu quero colocar ele em amarelo Vou colocar essas listas em amarelo Aqui é só um teste Tá Mais ou menos Ela tá muito viva Seleciona o short Clique em editar Seleciona o vetor Ou a estampa Pega a ferramenta transparência Vem aqui de normal Coloca multiplicação Vou dar um concluir E aqui ó Vai ficar assim Por que? Porque é um vermelho E um amarelo Aqui teria que ser uma estampa Em vermelho Um jpeg Tá? Como é que eu faço isso? Vou mostrar aqui pra vocês Eu vou editar Aqui ele já vai estar aqui Vou até colocar ele na mesma cor Normal Só pra você entender uma coisa Ele vai estar aqui Eu vou criar um retângulo Mais ou menos aqui Nessa estrutura Eu vou clicar no vermelho aqui Na cor vermelha Tirar o traçado Vou jogar pra baixo de tudo E aqui galera O que é que eu vou fazer? Vou selecionar todos eles dois Vou aqui em bitmap Converter bitmap Vou deixar em ok E agora Eu venho aqui na ferramenta transparência De normal Coloco multiplicação Vou dar um clique em concluir Olha só E agora Seleciono o chalk E coloco ele branco E olha só Temos aqui mais uma estampa O meião você coloca a mesma coisa É a mesma coisa Tá? Você vai, seleciona Se quiser colocar uma estampa dentro Você clica com o botão direito do mouse No meião Tipo de quadro Criar a recipinha de vazio do power clip Vai ficar em x E aqui você seleciona ele Segura o ctrl Clica em cima E edita aqui o seu power clip Tá bom? Só que eu não vou editar o power clip Eu não quero colocar o power clip aqui Eu vou só colocar uma cor Amarela talvez Colocar aqui amarelo e um vermelho Só pra diferenciar Um amarelo e um vermelho Ah tio Eu queria trocar também a cor da chuteira Você pode também Vou colocar aqui um vermelho No caso o amarelo E aqui um vermelho Você coloca a cor que você quiser Olha só E o amarelo Tá? Mais uma vez Isso é pra você utilizar no CorelDRAW Se você quiser adquirir o mockup De termo de futebol PSD Também tem esse mesmo mockup Só que pra usar no Photoshop Beleza? Então galera é isso Espero que você tenha gostado Curta os vídeos Comente Se inscreva em nosso canal Isso ajuda pra caramba Valeu? Fui!